PTB. Rautenberg, protetor dos animais, 1430. Sou o político número um em proteção animal no estado de São Paulo. Confira meu trabalho no Facebook, Rautenberg Protetor, e faça parte do exército Rautenberg. Juntos vamos massacrar quem maltrata os animais. PTB. Vote 14. Eleja os deputados e deputadas do PTB e ajude a construir o país que todos nós sonhamos, melhor e mais justo. Vote 14. PTB.